Pra quem não sabia, mano, no C1 do Bloxifruit, sim cara, no C1, tem o Raid Boss aqui, ó, o Barba Branca Aqui na Fortaleza da Marinha, mano, bem aqui embaixo, ó, entre a casinha e esta pedra, respawna o Barba Branca E hoje o vídeo é sobre ele, mano, vamos falar então tudo sobre o Barba Branca Deixa eu ficar entendo a casa aqui, aquele cara não vai vencer ele mesmo Então dá tempo da gente falar tranquilo aqui enquanto assiste essa batalha maluca E nesse vídeo, mano, eu vou ensinar como encontrar o Barba Branca E vocês vão aprender exatamente tudo sobre o primeiro Boss Ride aqui do Bloxifruit O nosso Barba Branca aqui, mano, ele usa a capa do Almirante da Marinha lá, que doendeira E usa pizento V1 também, mano, olha isso, cadê ele? Cadê o homem? Ah, o homem sumiu, velho, passou 15 minutos Quando passa 15 minutos ele some, galera, é uma curiosidade pra vocês aí Mas vamos falar sobre ele, já que vocês já viram ele mesmo, né? Então se você gostou da ideia do vídeo, amiguinho, já deixa o likezão, já se inscreve no canal aí E bora falar sobre esse Boss maluco, o Barba Branca Bora levar esse Buda User aqui também, mano E assista até o final, cara, pra você não perder nenhuma informação sobre o Barba Branca E conseguir batalhar com o Barba Branca, você também, cara Eu ganharia do Barba Branca aqui bem fácil, vai Acho que eu ganharia, mas ele sumiu, né? Então deixa pra lá E sem mais enrolação, mano, bora pro vídeo Vamos começar aqui então, mano O que é o Barba Branca aqui no Blox e Fruits? O que é Barba Branca? Vamos lá O Barba Branca, mano, é um Ride Boss de level 750 Que usa a fruta Quake e a fruta Terremoto V1, beleza? Level 2, mano, ele não despertou a Quake dele, né? Tem que fazer a ridezinha ainda pra despertar a Quake dele Tá vendo esse negócio aí, amiguinho? E ele também, igual vocês viram, usa a Bizento V1 A Bizento, mano, é uma espada que compra lá em Skype Deixa eu mostrar pra vocês aonde compra, né, cara? Vamos lá Muito bem, pessoal, estamos aqui em Skype Pra quem não sabe, Skype é o céu superior O lugar que tem essas nuvens aqui, ó A ilha das nuvens, tanto faz Chegou aqui em Skype, mano, na parte alta Vai vir aqui no Master Shorts Dollar E vai comprar, cara, sua Bizento por 1 milhão de belas Ela é bem cara aqui, né? Bizento Descrição, seu verdadeiro poder não é descritível em palavras Preço 1 milhão de belas É bem cara a Bizento, mano Eu tenho a Bizento aqui A minha Bizento está V2 Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês Muito bem, equipei aqui A minha Bizento, mano, ela tá muito forte E tem ataques muito fortes Pelo fato de estar V2 Vamos voltar lá, então, na Fortaleza da Marinha, mano Tô de volta aqui na Fortaleza da Marinha Deixa eu mostrar pra vocês o ataque da Bizento aqui Despertada, que é a famosa Bizento V2, né, mano? Eu vou ensinar nesse vídeo também como é que desperta ela daqui a pouquinho Então assista até o final Vocês tem que aprender tudo sobre o Barba Branca, mano Já que o vídeo é sobre isso Deixa eu mostrar aqui o ataque do Z despertado da Bizento, mano Manda 3 bolhas de vento, tá ligado? E o do X aqui é muito insano Olha o tamanho dessa bolha de terremoto Olha ali, é muito grande, mano É muito grande mesmo Cara, e outra coisa que acontece aqui na batalha contra o Barba Branca É que toca uma música muito épica mesmo Cara, a música é muito insana Você quer ouvir essa música? Vai lá no meu Tic Tac Deixa eu falar assim que é concorrente, né? Vai que o YouTube, né? Cês sabem Então vai lá no meu Tic Tac, mano Lá tem um vídeo de eu enfrentando o Barba Branca, mano, completo lá, ó E lá tem a musiquinha Pra vocês ouvirem a música como é que é da hora, mano E o link do meu Tic Tac tá na descrição, hein, mano Só descer, clicar no link Muito bem, muito bem O que é o Barba Branca? Vocês já sabem então, né? Deixa eu falar aqui agora sobre o respaldo Barba Branca aqui no C1 O Barba Branca, mano, vai aparecer a cada 6 horas aqui no servidor Vamos supor que esse servidor esteja ligado a 6 horas Como assim? Tá, vamos lá, ó Imagina que um player entrou nesse servidor quando ele foi criado, certo? Aí, esse player não vai ficar sozinho nesse servidor Vai ter outros players E nessa de ter outros players Vai sempre saindo pessoas e entrando pessoas, certo? Assim vai mantendo o servidor ligado E se o servidor estiver ligado a 6 horas Vai respawnar o Barba Branca aqui, mano Que doideira, né, velho? E reza a lenda que em servidor privado Se você ficar no seu servidor privado Por 4 horas seguidas Ou até 5 horas Vai respawnar também o Barba Branca E você pode enfrentar ele ali sozinho Sem ninguém te atrapalhar Mas, cara, 5 a 4 horas É muito demorado, né, velho? É muito demorado mesmo Mas você pode enfrentar ele sozinho, né? Sem ninguém te atrapalhar E você tem 15 minutinhos apenas para derrotar ele Senão ele vai desaparecer Igual aconteceu aqui no vídeo, amiguinho Ah, muito bem Vocês já aprenderam o que é o Barba Branca? Já aprenderam o respaldo Barba Branca? Agora vamos pra outro tópico aqui, velho? Agora vamos para o respaldo Barba Branca Vocês viram que ele respawnou exatamente aqui, né, mano? Igual eu falei no começo do vídeo Entre esta casa e esta pedra Esse é o ponto de respaldo dele Como é que é o nome dessa ilha? O nome da ilha é Fortaleza da Marinha, beleza? Vou te mostrar pra vocês aqui Fortaleza da Marinha Onde tem aquele boss que dropa a capa aqui pra vocês, né? Então, mano Chegou aqui na ilha Vai encontrar o Barba Branca aqui Se tiver sorte, né, mano? Se tiver sorte Ou se tiver há 4 horas 5 ou 6 horas no servidor, meu amigo É bem punk, né, velho? Uma dica que eu dou pra vocês aí É o seguinte Vocês podem trocar de servidor, né? Vai que vocês caem um servidor Que ele já está aqui E spawnado Tem chance Tem chance Foi o que aconteceu comigo aqui no início desse vídeo Eu troquei E encontrei o Barba Branca no servidor, maninhos Então, fica a dica aí pra vocês E, cara Quando o Barba Branca respawna Vai aparecer uma mensagem aqui em cima na tela Onde eu estou passando o mouse, ó Tremores estão sendo ouvidos do outro lado do mar Se aparecer essa mensagem, cara Pode ter certeza que o Barba Branca Acabou de respawnar no servidor, beleza? Parece essa mensagem aí Agora, deixa eu falar uma observação Sobre o Barba Branca aqui, cara Se você tirar pelo menos 10% de vida dele Tirou 10% aqui, ó Tá com estilo de luta, frutas Sei lá, mano Que você tiver Tirou 10% de vida dele, beleza? Aí vem um amiguinho seu e derrota Ou até outros players no servidor derrotam ele Você vai ganhar, cara 3 level up Se você está aqui level Sei lá Qualquer level, mano Qualquer level Tá level 10? Vai pro level 13 Tá level 500? Vai pro level 503 Aumenta 3 levels Independente do seu level Se você está level máximo igual eu Não vai aumentar nada, né? Só vai aparecer lá 3 level up Só que não vai aumentar Que você já está level máximo, amiguinho E também, cara Sua Bizento aqui Se você já tiver ela Ela vai pra V2 Automaticamente Ah, eu preciso de usar a Bizento Na batalha contra o Barbo Branca Pra ela ficar V2 Não Só precisa de comprar ela E ter ela no seu inventário Se ela tiver aqui, mano No seu inventário Tipo, se ela tiver comprada ela Pode derrotar ele até com a Saber, mano Com a Turret Triple Cat Tanto que você quiser, mano Até a Dark Blade A espada aqui de Robux, né, mano Sei lá Pode derrotar ele aqui de boa, cara Porque sua Bizento vai pra V2, tá? Pode ficar tranquilo Não precisa ser com ela, não Porque muita gente tem essa dúvida, né, cara? Aí já fica respondida, galera E deixa eu passar uma dica aqui pra vocês também, cara Uma fruta recomendada Para derrotar aqui o Barba Branca É a Buda Despertada Ah, mas eu tô no C1 Como é que eu vou despertar a Buda? Se desperta a fruta só no C2 Cara, usa a Buda normal E transforma, sabe? Também dá uma resistência pra você ali Tipo, se você é do C1 aqui, cara Acho que você não consegue derrotar o Barba Branca sozinho, não Você vai precisar de um amiguinho seu, cara Que é mais forte Ou até juntar o servidor inteiro Pra pegar o Barba Branca No fight ali, meu amigo Assim, talvez vocês levam, né? Porque Quem tá no C1 aqui, mano Com todo respeito É meio fraquinho, cara É meio fraquinho, né? Porque os status aqui Vai tá bem baixo, cara Sinceramente Então eu duvido muito Que vocês consigam derrotar o Barba Branca Sendo no C1 C2 Eu acho que já consegue Se tiver bem avançado no C2 já Acho que dá pra derrotar sozinho, mano Então a frutinha recomendada aí É a Buda AWK A Light também é bacana Por quê? Porque o Barba Branca não tem ataques aéreos Se você usar Light Tipo, só ataques aéreos Assim, ó Ataques do alto, mano Ele não vai conseguir te derrotar, cara Você vai derrotar ele faz Sim Ele não vai te atacar Ele não tem ataque aéreo, mano Ele usa Quake A Quake é toda A maioria dos ataques são terrestres Até todos são terrestres, né? Até porque Vocês já viram terremoto no ar No céu, mano É complicado, né? Então pronto E uma curiosidade aqui, mano Que provavelmente Com certeza 100% de certeza Absoluta Absolutiva E por aí Vai, meu parceiro É que ele tem Um milhão de vida O Barba Branca Tem um milhão de vida Cara Imagina, ó Eu tiro aqui 3 mil 3 mil, vai 3 mil de dano ali Com o clique da espada Sendo assim Eu teria que dar 300 cliques Pra dar 900 mil De damage nele Então com 300 e... 330 e poucos cliques ali Eu levaria o Barba Branca de F Com a minha espada aqui, mano Que ele tem um milhão de vida, meu amigo É muita coisa, né? Então ele não é brinquedo, não Ele é um boss pesado Que é punk, tá, mano? Então, pessoal O vídeo foi esse Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com o seu amiguinho Que não conhece o Barba Branca, né? Vira membro no canal aí Assista outros vídeos do canal Ou aguarde o vídeo de amanhã É isso tudo, pessoal Até daqui a pouco No próximo vídeo Aqui do canal Amo vocês Valeu, falou E fui Beijo Tchau 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 Tchau